Fala pessoas, e aí tudo certo? Aqui que tá falando o professor Andrei Tubarão, professor de biologia desse canal Biologia com Tubarão. É um prazer tá te recebendo aqui no meu cardume, vamos fazer assim. Se é a tua primeira vez aqui, me ajuda. Vai logo, se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo e compartilha esse canal com os amigos. Porque, ó, quanto mais gente vocês trazem pro cardume, mais forte ele fica. E ele ficando mais forte, eu vou conseguir gravar mais aulas pra ajudar mais pessoas como você. E hoje é um dia especial porque é um dia de revisão. É um dia de resolução de questão. E vamos ver o que essa questão tá trazendo. Presta atenção, viu? Ei, iniciamos 2024. Se liga aí. Ó, os conservados são estruturas formadas por aglomerados moleculares de aminoácidos e proteínas. O estudo sobre a origem dessas estruturas, assim como sobre as características que favorecem a ocorrência de um metabolismo interno controlado, é tema de pesquisas que objetivam maior conhecimento com relação. Aí, vamos lá. Galera, é o seguinte. A primeira coisa que tu tem que lembrar é que o danado dos conservados, ele é estudado numa teoria que é chamada de evolução química ou evolução molecular. A gente tem que lembrar que a evolução química ou evolução molecular, que foi demonstrada lá por Aparin e Haldane, ela tem uma sequência que diz assim. O primeiro ser vivo, ele foi originado a partir, primeiramente, de substâncias inorgânicas, que eram os gases e o vapor d'água. Lembrando que esses gases eram metano, ó, amônia e hidrogênio. Segundo essa teoria, tá? A partir dessas substâncias inorgânicas, formaram as orgânicas simples, que foram os aminoácidos. Esses aminoácidos deram origem às orgânicas complexas, que são as proteínas. Essas proteínas começaram a formar aglomerados, envolvidos por uma membrana aquosa, que eram os coacervados. E a partir da formação dos coacervados, foi que você teve uma nova, vamos dizer assim, uma nova evolução, dando origem aos primeiros seres vivos, que segundo a teoria heterotrófica, eles eram heterótrofos e anaeróbios, porque eles não usavam oxigênio como, vamos dizer assim, o processo, a estrutura formadora de ATP, como o aceptor final dos hidrogênios na produção de ATP, na produção de energia. Ou seja, segundo essa teoria, os primeiros seres vivos, eles eram heterótrofos e fermentadores, porque se é anaeróbio, é porque eles são fermentadores. Então, lembrando disso, quando você diz assim, tá, os coacervados, sempre você vai relacionar os coacervados com a origem das primeiras formas de vida, porque na sequência, depois dos coacervados, a gente vai ter os primeiros seres vivos. Então o gabarito da questão é gabarito letra E. O gabarito dessa questão é gabarito letra E. Então sempre que pedir a vocês o que é formado a partir dos coacervados, vocês lembram da teoria, lembram da evolução química, lembram da sequência, depois dos coacervados, a gente tem os primeiros seres vivos. Então o gabarito da questão é gabarito letra E. Beleza? Ei, gostou? Deu pra começar a esquentar o ano? Deu pra começar a esquentar 2024? Se prepara que vem muita coisa aqui no canal, tá? Então não se esquece. Ei, se inscreve, ativa o sininho pra receber tudo que vai ter aqui no canal esse ano, que é muita coisa, tá? E a principal ajuda, distribui pros amigos, compartilha o canal com os amigos, porque, ó, quanto mais gente chega aqui, mais forte ele fica. Ele ficando mais forte, eu vou conseguir gravar mais aulas pra ajudar mais pessoas como você. Então, ó, ei menino, menina, beijo do tubarão, viu? Valeu! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri